Mas o que vai ser exatamente, Fugiu? Ah, sim, eu dou, é, banindo hackers. Ta pega! Não cheque senão acontece isso aqui, ó. Gol, Fils. Ó, o cara de fly, esse cara tá de fly. Ele tava voando. É, do mesmo time. Deu gol no Fils? Dei, qual que é o cara? Aqui ó, é o verde. O Nike ZLN. Calma, vamo ver ele de hacker. Bora, bora. Acho que antes a gente vai banir, se ele dá mais uma vez. Será que ele cai? Dá um tapa nele aí, Igor. Ele não usou. Ah, mas tá, ele voa, eu vi ele voando. Eu tô em que ele voando? Duvido. É, cara, filantra, véi. Aí, aí, aí. É sempre o... Os caras sempre pegam o... Aqueles clientes que tem um milhão de nicks, né, mano? Isso aqui é ruim. Não sei se o anti-cheat pega. Como é que funciona esses bagulho? Ah, não posso te explicar, mano. Ah, ok. É verdade, verdade, verdade. Pega? Pega qualquer um, fi. Não importa no Nike. Cara, tiver a gente... Ó, ele tentando fazer a ponte. Ele tentando pular. Ai, que fofinho, véi. Olha. Oh! Opa! Não esqueceu de desativar, véi. Safe walk. Eita, vai encontrar um adversário. Ó, aqui é o aura? Ou não? Não, ele é cego, véi. Ah, de hack. Ele é ruim também. Na grande agenda. Vamos banir esse aqui. Pode banir, ele voou. Eu vi ele voando. Eu vi ele voando. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui, mano. Acho que ele tá de auto-soupe, pô. É que eu fiz um negócio aqui. Pô, vai ter que esperar os 7 minutos pro cara voar. Olha aí, chega a bater nele. Tá, auto-soupe. Tá, auto-soupe. Tá, auto-soupe. Tá, auto-soupe. Olha isso. Tá vendo? Tô vendo. Vai colocando sopa, por favor. Eu vou salvar ele. Tp nido. Dá tp nele. Não, dá tp nele. Dá tp nele, Igor. Dê tp aqui. Dê tp. Cássaro. Cássaro. Calma aí, coloca... Aí, a Persuri. Ah, tu colocou... Colocou... Coloquei muita coisa aqui, véi. Ah, acho que se ativou aí, mano. Mano. Nossa senhora. Tá, pega. Meu Deus. Deu com o Munch. Mano, abriu a caverna. Equipe de reconstrução a caminho. Bora. Toma. Toma. Caraca. Os caras construíram uma caverna, mano. Equipe de reconstrução a caminho. Relaxa. Estamos aqui pra ajudar a rede de servidores Munch MC. Tudo conforme. Não parece nada de errado. Do certo. É, 7-1. Meu Deus, o player burro no meio da terra ali. Coloca a dirt. Coloca a dirt. Pronto. Tá tudo tranquilo. Tá perfeito. Ninguém vai perceber. Coloca... Coloca a terra por cima. Pronto. Que isso? Pronto, pronto. Não, tá... Tá perfeito, mano. Ficou perfeito. Faltou sabe o que, mano? Só as árvores, né, véi? E uma florzinha também, mano. Nossa. A gente... Calma, a gente... A gente ainda não terminou. Calma, 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 calma. Vamos lá chamando todos os pedreiros aqui do Munch. Calma aí. Relaxa. Curo me ensinou umas táticas aí, ó. Quer ver? Contatando os builders. Quer ver? Quer ver, ó. Que... Sabe como que os caras... Não vai saber que fizeram isso? Toma. Toma. Tá perfeito isso aí, pô. Perfeito isso aí, pô. Já era, ó. Nossa senhora. Que isso, mano. Isso aqui tá... Isso aqui tá incrível. Isso aqui tá incrível. E tem até... Tinha até ravina aqui do lado antes, né? É, pô. Então... Olha aí, ó. Parece... Parece normal, mano. Ah, mano. Isso aqui é só um erro de chunk, tá ligado? Pois é. Aqui, ó. Tô até melhorando aqui por fora. Na parede, pô. Aqui, ó. Na parte da pedra. Na parte da pedra aqui, ó. Pode banir ele? Cadê ele falando... Ele morreu? Ele quitou do SEV. Tô banindo, tô banindo. O outro também tá lá, o Nike. É, o Nike mesmo. Nikez. Ih, era o Nike... Não, pera aí. Era qual o Nike do cara anterior? Era Nidoegas. É... Nidoegas. Valeu. O Nike tá lá ainda, pô. Oxi. Olha. Tem aquele... Aquele... Que dá um pulo gigante, mano. Tem. Esse é muito bom, mano. Só que ele tá de fly, né? Ele não vai cair, eu acho. É, o cara dá só um pulinho. Acho que ele vai voar agora, pô. Calma, eu tenho um comando aqui. Deixa eu quebrar a ponte dele aqui. Eu tenho um comando aqui, calma. O homem tem um comando. Calma, calma. Que eu vou ver qual que eu tenho aqui de bom. Ah, mano. É tão feio de chitar. O Gurizaki tá assistindo isso aqui, mano. Não cheita, véi. De verdade. Se não acontece isso daqui, ó. É Nike, que? ZLN. ZLN. Não cheita se não acontece isso aqui, ó. O cara vai infinitamente, mano. Uma hora ele cai. Toma. Paca, pega. Foi um pouco baixo, eu acho, mano. Lá, ele nem percebe, ó. Toma. Ó, foi baixinho, ó. Ele acha que o cheat dele... Nossa, ele tá caindo... Outro. Ele tá caindo muito rápido, né? Meu Deus. É que os cara também... Pô, até eu que não jogo Bad Wars. Salva ele. Salvei. Ó. Foi morto. Morreu. Banha esse aí. Já banha o... Banha esse aqui. O Nike, ZLN. Cadê? Dá água no fio. É... É... É o azul, é o azul, é o azul. É o vamp do azul. Pode crer. Vamp PP BK. Eita. Olha aí. Eita. Botou um biscoito, mano. Toma. Toma. Ó o clutch dele. Ah. Kill final. GG. O vamp. O CR também tá ou não? O CR deve tá, tio, véi. Não, o CR é dos melhores, véi. Conheço. Aqui perto de casa, ele. Conta de ontem. Ele é amigo meu, ele é amigo meu, véi. Amigo nosso. Ah, não. Ele tá olhando. Esse é... Esse é pro player, né, não? Prendeu comigo. Deixa eu ver o vamp. O vamp tá aqui, só de marola olhando ele. Vou dropar um bloco na frente dele. Quando puder banir o vamp avisa, tá? Ó. Ó. Tá de kill. Pode tá de bad. Bora. Não. Não quebra o cara, não. Ah. É, ele tava de kill. Ah, era só isso. Era só isso. Ajuda o venho de sereia aqui, meu Deus. Aê, pronto. Fá banir, mano. Fá banir, mano. Fá banir. Cadê? Faz o double biceps então, Giovanni. Um fai, um fai, um fai. Dá gol. Calma que é muito rápido. Gol no fios. Um fai, um fai, um fai, um fai, um fai, um fai. Um fai, um fai, um fai, um fai, um fai. Meu Deus, quebrou. É os dois? Ó lá. Eita, pega! É HVH. Eita, pega! É HVH. Um já foi. Caraca, mano. Um foi pelo antes. Pô, mesmo os caras tão HVH, né? Não tô jogando com outro player que tá legítimo. O outro ali levou vinte e dois. Não, mas o outro ali tá legítimo, ó. Tadinho do Zendou. É, tá legítimo. Achei que era HVH. Se é lobinho, não tá não, né? É, o Zendou, o Zendou. O Zendou que não tá. Bora, bora. Ele agora tá pegando coisa pra fazer. Faz a ponte, mano. Que isso, mano? Ainda caiu. Olha o drag click dele, se é louco. Melhor que eu, véi. Um X2. Não, é X1, mano. Cara de fly. Olha lá, vamo ver se os caras... Nossa, ó. Os caras... Pior win. Olha lá. Pó baninho esse Zé Picareta aqui. Esse Zé Lobinho, né? Zé Lobinho, né? É, o pior que era dois. Um foi diverso já no começo. Por fly. Da Gondolombadinho vai no vermelho lá o sprite. Bora ver. Falaram que esse cara tá chitado. Esse aqui é aquele youtuber lá que saiu do Mush, né? É, é o que faz ponte e faz... É esse mesmo. É esse mesmo. Tadinho do pau. Hum... É bom testar, né? Agora. É bom. Aquele tal do comando lá, né? Testa, 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 testa. Calma, é que ó... Eu não sei escrever o nick dele... Calma... ... Que ok żyGHDUDU... Ok, ó... Speedwalkwg, vei. Oh lá, ele tá de bug da Ponte. Vou citar o Speedwalk nele. shoot Year. Milio é. Vamos colocar ele na cage E aí, mano Como tá? Vai voltar pra onde? O clipe me manda depois Olha lá, esse cara tá de brincadeira, véi Vai tirar uma print aí pra thumb, hein Chega aí, chega aí Naub Não dá pra tirar a água Ele vai morrer, taca a reje, hein Cadê? Taca o insta-health e morreu Ah, só precisa de novo, ele tem cama, ele tem cama Achei insta-health Quer que eu puxe? Puxa, puxa Essa água é aquela água ali que não sai pra nada, véi Vou botar bloco Vai Tira ali pra thumb, vai lá, eu cheguei Tira as partículas também Vai, calma Vai rápido Que isso, o cara é mó humildizão, mano Só que ele vai falando, ele tá falando que vai voltar Aí não pode Não dá Deixa eu voar rapidinho Bora deixar ele voar, pô É, só não pode matar os outros caras lá, né Não tem como deixar o maluco invencível lá, o oceano Cracha ele quando ele vai, cracha ele quando ele vai Vai, tá puto Opa Pode banir? Pode banir, pode banir Calma aí que tem que fazer Tem que fazer flexão Vai, vai Até abrir a live aqui, cadê Eu também Vai aparecer no vídeo isso aí, tá? Vai aparecer no vídeo isso aí, tá? Isso acabou Monstro Olha aqui Monstro, monstro, monstro Olha o cara, a ponte do maluco Fodei, caralho Olá Toma, toma É a nova ponte Conselho, tá ligado? E Agora E no hit-up play esses caras Esqueci Só o barante da ele Banelou Nossa Caraca, mano Bota Bota Como é que fala? Resistência nele Salpete lá O cara desconectou Ah, banir então É o danoninho? É o danoninho acedo Vamos ver Mete um scaffold aí Tá ali Olha Ó Apertando shift Ele sabe o timing, pô Ele é bom, ele é bom Ó Muito bom Bom bril, véi Nem eu que faço ponte Sabe que daí Ele é bom Fica puxando L pro bloco Pra L pensar que tava lagado KKKKK Eita Tô puxando ele Ó, vou falar já Tu puxa, tá? Vai morrer Vai morrer O cara é rei de todos Aqui, ó Quitou Não aguentou Não aguentou a pressão, mano Muita pressão, velho As crianças devem ficar como? Ai, meu Deus Se voar, vou crachar, hein Se voar, vou crachar Olha lá Tu usa a bola de fogo, né Tá com a lava aberta Aí, aí, o quê? Obrigado pelo quê, mano? Obrigado, Deus Se não voar, eu vou crachar agora, hein? Se não voar É terror do feijão Terror É, vamos ver Ai, tá vindo Ai, tá andando Tá parada Tá Vai voar, calma Ai Vai Opa De novo, de novo De novo No pau Oh, no Pronto Descarado Pode banir, pode banir Pode banir Pode banir Pronto E aí Tchau.